Boa tarde, meu nome é Natália Cavalieri, eu vou ser a host de vocês essa semana aqui no Comunidade. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Antes de apresentá-los, eu vou dar dois lembretes para vocês. O primeiro é que, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para poder receber aí as informações sobre as publicações da Fundação. E o segundo lembrete é que eu sou a porta-voz de vocês aqui nesse bate-papo. Por isso, fiquem à vontade e sejam abertos para trazer suas perguntas aqui no chat, que na medida do possível nós vamos respondê-los. O tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é o papel das organizações e pessoas no contexto da crise. E para trabalhar esse tema tão especial, nós temos aqui hoje a Lívia Baracá. A Lívia é professora de Impacto Positivo e Negócios Internacionais na Fundação Dom Cabral. E temos o Gilson Rodrigues. O Gilson hoje é líder da União Associação de Moradores de Paraisópolis. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada, Natália. Obrigada aos ouvintes. Muito obrigado. Um prazer poder estar aqui com vocês. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema que tem sido falado ultimamente, que são os impactos da Covid-19. E muito tem se falado sobre os impactos do ponto de vista econômico. Hoje nós vamos trazer os impactos do ponto de vista social, especificamente falando do Brasil, que é um país que nós já temos um histórico grande de desigualdade, e histórico grande também de desemprego e trabalhos informais. Eu vou começar com a Lívia. Lívia, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente como que são os impactos sociais na Covid-19. Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Boa noite, bom dia para quem for assistir essa edição gravada. E esse debate é muito relevante, porque a gente tem falado muito realmente dos impactos econômicos dessa crise, e negligenciado muitas vezes os impactos sociais. E quando a gente fala dos impactos sociais do Covid, a gente tá falando de vários impactos que são profundos na nossa sociedade. Então, tem um impacto na saúde física e mental da população, na questão da mortalidade em si, da disseminação, que é o aspecto mais urgente para dar o olhado. E tem outros impactos em decorrência disso, que são os impactos nas condições humanas de vida, nas condições da população, na questão da renda, na questão da desigualdade, como a Natália nos trouxe. Então, a gente sabe quão dramática é hoje a situação de alguns países que já estão passando por um estágio de contágio mais avançado, como alguns países europeus, como a Itália, a França, a Alemanha, a Espanha, o que a China já passou, já começou uma segunda onda, o que tem ocorrido nos Estados Unidos também, com uma disseminação rápida. Isso todos nós estamos acompanhando diariamente, dados de infectados, de mortes. E aqui no Brasil, nós ficamos torcendo para que o isolamento social seja capaz de achatar essa curva que já foi vivenciada por outros países. No entanto, aqui no Brasil, as projeções que têm sido feitas, muitas vezes elas se baseiam em países que são mais desenvolvidos do que o Brasil, com condições de vida e saúde muitas vezes mais favoráveis. Só para dar um exemplo, aqui alguns desses países que eu mencionei, se a gente for olhar os índices de desenvolvimento humano, que levam em conta questões de bem-estar, questões de saúde, de longevidade, de distribuição de renda, entre outros, os Estados Unidos, por exemplo, é o oitavo país no mundo, em termos de IDH, de índice de desenvolvimento humano. A Itália está em 27º lugar, por exemplo, e o Brasil, ao contrário, ele está em 75º lugar, dentre 188 nações. Então, isso começa a nos mostrar o quão grave é a situação e com qual seriedade realmente que ela precisa ser olhada. O Brasil é um dos países com mais alto nível de desigualdade no mundo e sabemos também que temos uma população vulnerável, uma população carente, expressiva, e que na hora que a gente começa a avaliar, de fato, os riscos de contaminação, a gente vê que o impacto social pode ser muito maior caso a gente realmente não dê a devida atenção, que é o que estamos tentando fazer aqui, trazendo essa discussão, trazendo essa conscientização e trazendo dados também. Só para dar um exemplo para vocês, hoje no Brasil nós temos cerca de 31 milhões de pessoas sem água encarnada, de acordo com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínuos, do IBGE, o que já nos mostra as dificuldades de manutenção de padrões mínimos de higiene para grande parcela da população. Um outro dado que também nos chama a atenção, que também é alarmante, é de que nós temos hoje 13,5 milhões de pessoas em extrema pobreza. E quase a totalidade dessas pessoas vivem em favelas, que são ambientes quase que esquecidos das projeções e dos debates econômicos e políticos que nós estamos vendo hoje. Então, a situação, a gente vê o tanto que a situação realmente merece essa nossa reflexão, não apenas a reflexão, mas também a articulação da sociedade como um todo e principalmente ações para mitigar os efeitos negativos na população. Falando então um pouco mais, pensando nessas comunidades em maior vulnerabilidade, como eu disse, 13,5 milhões de pessoas na extrema pobreza e dessas, a gente tem no Brasil 11 milhões de pessoas que vivem em casas superlotadas. O que são essas casas superlotadas? São residências com mais de 3 moradores por dormitório. Então, a gente está falando de, muitas vezes, residências pequenas, com 10, 15 pessoas vivendo numa mesma residência. Então, falar de isolamento e falar de evitar o contágio no Brasil, considerando uma população vulnerável tão grande, é um desafio muito grande e muito maior do que tem passado países desenvolvidos que não têm essas condições. A falta de saneamento básico, difíceis condições de higienização também de locais de maior vulnerabilidade são um agravante nessa situação. Então, acho que o primeiro impacto social que precisa ser olhado, que precisa ser debatido é a questão realmente da saúde, é a questão de ações preventivas para o contágio. Porém, a gente sabe que nem toda a população que mora em áreas de maior vulnerabilidade, que mora nas favelas, consegue fazer o isolamento total. Então, a gente sabe que muitos ainda precisam sair das suas residências para trabalhar, para ganhar, literalmente, para ganhar o pão de cada dia. Muitos dos serviços prestados por essas pessoas são trabalhadores, muitas vezes, profissionais informais, profissionais de serviços domésticos, de beleza, bem-estar, serviços de manutenção, operários, serviços de entrega, trabalhadores de micro e pequenos negócios, que muitos, alguns deles, tiveram seus serviços interrompidos e outros não podem se dar ao luxo de ficar em casa ou, mesmo quando estão em casa, estão aí convivendo com a superpopulação também nas favelas. Então, o impacto é enorme e, para além da questão da saúde também, se a gente está falando de impacto, tem a questão da renda. Então, a gente já tem acompanhado o fechamento do comércio, o fechamento de vários serviços e uma pesquisa interessante da Opinion Box trouxe alguns dados que merecem a nossa reflexão. Eles fizeram uma pesquisa sobre os impactos do comportamento do consumidor frente ao COVID e viram que 76% das pessoas interromperam, parando de pagar os prestadores de serviço na área de beleza e bem-estar, 65% das pessoas interromperam serviços de manutenção e 60% das pessoas interromperam serviços de diarista ou faxineira. Então, com impacto direto, claro, na renda dessas pessoas. E qual que é o resultado disso? Uma outra pesquisa da Data Favela, de acordo com o relatório da consultoria Mandala, sobre os impactos do COVID já aponta que 97% da população das favelas teve suas rotinas alteradas por conta do coronavírus e que 72% terá o seu padrão de vida rebaixado por desemprego ou paralisação. E um dado ainda mais preocupante é que 86% da população nas comunidades carentes afirmam que teriam dificuldade de comprar comida ao longo de um mês de isolamento social. Além disso, com a interrupção das escolas, a paralisação das escolas, muitas crianças e adolescentes tinham a escola como o único local em que elas se alimentavam, podendo gerar uma crise também para a questão da alimentação, gerar fome. E a gente vê, ao mesmo tempo, o aumento dos preços de alimentos por conta da maior procura para estoques. Com o come também. Oi. Eu queria pegar um gancho na sua fala e trazer o Gilson para ele tangibilizar um pouco essa situação para a gente. Gilson, você é um dos idealizadores do G10. O G10 das favelas é um bloco, do ponto de vista econômico, das dez maiores favelas do Brasil. Esse bloco, ele se uniu com o intuito de juntos poderem motivar os negócios locais, os negócios sociais. E eu queria que você trouxesse um pouco esse cenário do impacto social, do ponto de vista das comunidades do Brasil e também do ponto de vista do país, ou por visão onde você é líder hoje. Sim. O G10 é o bloco de líderes e empreendedores sociais de impacto das dez principais favelas do país, as que mais prosperaram no último ano. Só essas dez favelas consumiram, no ano passado, sete bilhões de reais. Ou seja, a gente passou do discurso de que a favela, coitada, mas a favela como potência e como agente da sua prova de transformação e agente transformadora do Brasil, geradora de emprego e de oportunidades. Para você ter uma ideia, a favela movimentou em 2019 120 bilhões de reais. Ou seja, foi muito dinheiro e a favela estava sendo tratada como um novo pote de ouro que estava surgindo, ainda inexplorado, ainda com muitos preconceitos e com muitos tabus colocados para grandes empresas estarem dentro das favelas. E Paraisópolis foi um pouco exemplo nesse cenário porque a gente conseguiu instalar aqui uma série de redes do varejo, conseguimos instalar aqui quatro bancos, conseguimos potencializar a nossa economia que empregou e emprega 21% da população que trabalha. Então, esse cenário é um pouco o cenário das outras também nove favelas e de outras favelas que não estão no conjunto do G10, mas que são G10 e que também estavam prosperando. Nesse cenário do Covid, essas favelas elas estão ainda mais vão sofrer ainda mais porque além da crise do desemprego para fora, para o asfalto, ela sofre uma crise do emprego dentro da favela que isso é reforçado com os números. Então, ou seja, se nós já tínhamos uma situação de desemprego altíssimo no país, aqui em Paraisópolis nós tínhamos 8 mil pessoas cadastradas no projeto Liquedim da favela que é o Emprega Comunidades, agora esse trabalho foi reforçado, esse desemprego foi reforçado ainda mais com o comércio não podendo abrir e com outros empregados na linha de serviços que foram demitidos no último período e deixados largados à sua própria sorte. Ou seja, o impacto econômico é um impacto violento para as favelas, o impacto social é avassalador e a gente percebe que neste momento não tem ainda nesse momento uma política clara com relação à favela deste país, à economia das favelas deste país. Então, se em 2008, 2009 nós dizíamos que as favelas estavam prosperando e realmente estavam, 40% da população sonhava em empreender e estava empreendendo, agora essa população se vê largada à sua própria sorte, largada à morte, largada com seus comércios fechados sem a perspectiva de um programa de uma lei específica para garantir que a sua economia possa se manter viva bem como os seus moradores. E aí eu vou pedir, vou passar a pergunta para a Lívia. Lívia, diante desse cenário que vocês dois trouxeram para a gente, eu queria saber como nós, como indivíduos e também como organizações podemos contribuir para mitigar os impactos dessa crise social que se avizinha. acho que nada como ouvir diretamente do Gilson sobre como está essa situação, porque por mais que a gente realmente veja dados como eu trouxe e acompanhe do conforto das nossas casas o que tem acontecido, sem estar vivenciando na pele a gente não tem a dimensão real do problema. Então, acho que é muito importante a gente ouvir essa perspectiva do Gilson e pensarmos juntos qual é o nosso papel em mitigar os impactos dessa crise. A gente vê que a sociedade tem se mobilizado de diferentes formas, cada um tem o seu papel, pode fazer algo, então existem as medidas governamentais que já têm sido tomadas de proteção do emprego, mas a gente vê que no curtíssimo prazo essas ações são insuficientes, perto do tamanho do desafio que nós temos e dessa forma é importante que a sociedade realmente se mobilize para tomar algumas ações. Então, eu vejo que a crise ela tem despertado a solidariedade de muitas pessoas que já passaram a, algumas delas, priorizar pequenos negócios, a oferecer alternativas de transporte para os seus funcionários, quando é possível adotar o home office, se adotando, quando é possível dispensar, mantendo a renda, fazendo também dessa forma, passando informações seguras e conscientizando a sua rede de contatos e tem muito mais acontecendo, né, então a gente vê um aumento das ações de filantropia, né, a gente sabe que é importante a gente pensar no longo prazo e na perenidade de ações, mas no curtíssimo prazo as ações de filantropia têm contribuído para mitigar esses efeitos, então vou dar, né, um exemplo, uma plataforma de crowdfunding, que é a Evo, fez uma campanha espalhe cestas e arrecadou em poucos dias mais de 400 mil reais que são convertidos em cestas básicas para comunidades carentes e assim como essa, né, a gente tem visto outras empresas e indivíduos também se mobilizando em campanhas e só para citar um outro exemplo também, antes da gente ouvir, né, o Gilson aí sobre a situação de Paraisópolis, acho que ele tem feito um trabalho fantástico que merece, né, a nossa atenção, é uma outra campanha também da Associação Brasileira de Captadores de Recurso com participação de mais de 50 grandes empresas brasileiras que já arrecadaram no momento quase um bilhão de reais, 865 milhões de reais para projetos de impacto como construção de anexos em hospitais, como auxílio para importar testes, para importar máscaras, enfim, todas as questões mais urgentes da saúde que pedem essa atenção. Gilson, aproveitando essa fala da Lívia, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente como que vocês têm agido para frear o avanço do Covid-19 dentro de Paraisópolis, né, pensando que Paraisópolis hoje tem 100 mil habitantes e é a quinta maior comunidade do país. Olha só, aqui em Paraisópolis, diante da situação em que nós percebemos que até o momento os governos não têm sequer pronunciado a palavra favela, nós decidimos criar um plano de salvação, né, então é esse plano que nós estamos dizendo, que nós estamos executando aqui desde o dia 19 de março, quando iniciou-se esse processo, que se deu basicamente um plano em que nós criamos uma rede de solidariedade, em que o morador é agente da sua própria transformação, em que, através de um coletivo de 50 casas, eles criam uma rede de aliança que fortalece a comunidade. Então, como é que nós estamos fazendo? São quatro iniciativas. A primeira iniciativa é, a cada 50 moradores, a cada 50 casas, nós temos um voluntário que é denominado presidente de rua. Esse presidente de rua tem algumas responsabilidades, dentre elas, ajudar a distribuir as doações, ajudar a chamar a ambulância, ele monitora essas famílias através de um grupo do WhatsApp, e quando identifica que existe alguma situação de emergência ou alguém doente nessas famílias, ele pode acionar o socorro que é através das ambulâncias. Então, essa é a primeira fase que nós decidimos que nós deveríamos ter 420 presidentes de rua, totalizando 21 mil domicílios de Paraisópolis para que a gente pudesse atender de forma rápida e poder comunicar com a população que é muito grande de maneira efetiva. Então, essa foi a primeira iniciativa. A gente também, assim, nessa primeira iniciativa, houve um movimento muito grande de empresas ou de pessoas criando fundos para arrecadação de recursos. Nós priorizamos nesse primeiro momento, ao invés de arrecadar recursos ou levantar cestas básicas ou coisas do tipo, nós optamos por organização, porque se a gente tivesse organizado, os benefícios que viessem, as doações que viessem, eram possíveis serem distribuídas de forma rápida, sem gerar aglomeração, em que o presidente também cuidaria dessas famílias e levaria rapidamente esses materiais. A gente percebe também que com o decorrer da crise, é possível que muitas das doações que têm sido arrecadadas não cheguem para a população que mais precisa, porque nos próximos dias o cenário que vai ser estabelecido no Brasil diante de uma falta de política pública é de caos, é possivelmente de guerra civil. Então, a gente decidiu se organizar através do comitê do bairro, em que esse comitê do bairro ou da comunidade ou da favela, então, tentando as adaptações, aqui é o comitê da favela Paraisópolis, se organiza através de um presidente de rua que cuida de 50 casas, que tem 420 presidentes de rua, que cuida de 21 mil famílias. Então, é esse desenho que a gente fez. A segunda decisão que nós tomamos para nos organizarmos foi que, entendendo que o SAMUR não vem em Paraisópolis, que é o principal serviço de ambulância, que é o serviço de ambulância público no país, ele não chega em Paraisópolis. Então, nós decidimos que deveríamos ter ambulâncias para que, pelo menos, os moradores tivessem uma chance de chegar até a AMA, de chegar até o hospital. Então, decidimos contratar três ambulâncias, dentre elas, uma ambulância médica UTI, composta de seis profissionais e dois médicos que ficam 24 horas. Ou seja, o principal objetivo nosso nesse momento é salvar a vida, dar oportunidade para que a pessoa chegue até o local em uma emergência para poder ter esse salvamento. A segunda coisa que nós decidimos fazer e estamos montando é uma espécie de hospital de campanha. Então, nós pedimos à Secretaria da Educação a utilização de duas escolas estaduais e nós estamos montando essa escola para abrigar 500 pessoas que vão testar positivo para o coronavírus. O critério para essas pessoas poderem ficar nessa quarentena é que, no seu grupo familiar, tenha idosos ou pessoas de doenças crônicas, porque o risco de contágio e de morte é muito grande. Então, a gente vai tirar o positivo dessa família, tendo em vista que uma família em Paraisópolis e nas favelas do Brasil, eles moram em cômodos pequenos, às vezes barracos, com muitas pessoas. Então, fazer quarentena é muito difícil na favela. Então, nós estamos decidindo tirar as pessoas que vão precisar fazer a quarentena, que são em famílias e grupos de risco. E a quarta iniciativa que nós temos feito aqui é, através das mãos de Maria, que é um grupo de mulheres que tem um buffet comunitário e que formam mulheres na área de doces salgados e comidas brasileiras, levar marmita, levar comida boa para as famílias aqui de Paraisópolis. Nós chegamos essa semana a 2 mil marmitas, nós queremos chegar a 10 mil marmitas dia, para a gente dar alimentação para algumas regiões muito específicas aqui, que é uma região chamada Caixa Baixa, outra chamada Pé Inchado e outra chamada Grotão, que são as regiões mais carentes de Paraisópolis e nós estamos fortalecendo a imunidade dessas pessoas. E aí nós criamos também outros pequenos programas que têm ajudado a criar algumas soluções. Então, por exemplo, tivemos um programa chamado Adote Uma Diarista, porque as diaristas foram as que mais sofreram nesse momento de pandemia no que diz respeito ao trabalho, que essas mulheres foram mandadas para casa e falaram assim que depois da crise chamariam elas para limpar a sujeira, mas sem um tostão no bolso. Então, nós temos hoje 150 diaristas já adotadas e 802 diaristas diaristas na fila de espera esperando uma adoção. Essa diarista tem um custo por três meses de mil reais, elas recebem treze reais por mês e uma cesta básica e um kit por mês. Então, elas ajudam nessa estrutura, pelo menos assim, manter neste momento. Também foi criado um programa que a gente chama que faz uma graça sobre a história do home office, que é o home office das costureiras das favelas do Brasil, em que nós temos pedido para a população comprar a produção dessas costureiras. Então, muitas costureiras já tinham muito artesanato, pano de prato, coisas que elas podem vender. Então, nós estamos ajudando elas nessas vendas e nós estamos pedindo para que elas produzam máscaras que possam ser vendidas e que também possam ser doadas para a nossa comunidade. Então, nós criamos um conjunto de iniciativas e esse conjunto de iniciativas tem sido replicado por outras favelas. Então, na Rocinha, no Rio, está acontecendo a mesma coisa, o comitê da favela da Rocinha, no Morro do Alemão também está acontecendo, em Coroadinho e Maranhão, em Conglomerado da Serra e Belo Horizonte está acontecendo, algumas comunidades aqui no Capão Redondo, no Campo Limpo, na Zona Leste, na cidade de Tiradentes, em Guaianazes. Então, esse modelo de organização em que a própria comunidade se ajuda, ele tem se vindo de ferramenta para que as pessoas possam se organizar para que, no momento de crise, a gente possa contar pelo menos uns com os outros. O que a gente está vendo é que não consegue contar com o governo. nós tínhamos ali no governo federal um técnico, que era o ministro Mandetta, que acaba de ser anunciado que ele vai ser demitido, ou seja, olha que situação que nós temos, em que, a nível federal, a palavra favela não é pronunciada, que 13 milhões de brasileiros que são os moradores de favela são ignorados e agora alguém que a gente tinha ali com o Lúcido pensando efetivamente no Brasil de como criar uma crise é agora, há poucos minutos, demitido do cargo de ministro. Então, é uma situação bastante difícil em que a gente não tem um presidente que honra a nação, que consegue pensar efetivamente na população mais carente, que ajude a gente a se mobilizar pela nossa vida. O que a gente tem visto nesse momento, na verdade, é uma desmobilização para que as pessoas voltem para as ruas e aqui, depois do pronunciamento do presidente, as pessoas voltaram para as ruas, os comércios começaram a abrir novamente. Então, é uma irresponsabilidade e tudo o que aconteceu no Brasil de ruim, a presidência da República se torna corresponsável. Então, as favelas estão tentando se salvar, mas ainda a gente tem do governo nenhuma ação efetiva que, de fato, vai trazer uma iniciativa para salvar as favelas, seja no desrespeito ao trabalho social, seja ao trabalho econômico. Tudo o que tem sido feito é de forma ainda paliativa e demorada. Nós estamos sofrendo aqui uma situação muito complicada que tem acontecido nas favelas inteiras que é a falta d'água. Então, a gente olha na televisão e as pessoas falam que tem que usar álcool gel, tem que usar máscara. Isso é artigo de luxo hoje para a gente. Tem que usar, lavar as mãos de tempos em tempo. Aqui em Paraisópolis está faltando água, falta água de noite, falta água durante os finais de semana. Então, nem esse direito de poder fazer a nossa higiene em casa nós estamos tendo e é uma ação que precisa ser resolvida agora. No caso de Paraisópolis, por exemplo, temos água durante o dia, mas à noite, na hora de semana não tem. Então, é um racionamento velado que a Sabesp tem feito aqui. Então, não adianta ela distribuir caixas d'água, 1.200 caixas d'água para a população. Não vai resolver o problema. O que ela tem que fazer é garantir água 24 horas para a população. Então, são medidas que parecem simples e que... acho que a gente teve um pequeno problema com a transmissão do Gilson. Gilson, você nos escuta? Gilson? Oi? Estou aqui. A sua transmissão foi interrompida por alguns segundos. Você pode voltar, por favor? Você está falando sobre a questão do racionamento de água. Estou dizendo que não adianta a Sabesp, o governo, propor colocar caixas d'água. A Sabesp fez uma iniciativa de doar 1.200 caixas d'água aqui em Paraisópolis. O que nós queremos é água 24 horas na nossa torneira. Então, existe um racionamento velado aqui. Então, alguns direitos como home office, quarentena, álcool gel, lavar as mãos ao momento que tocar em alguma coisa, isso aqui, para a gente, não é uma realidade. E a gente olha para a televisão e a televisão está se comunicando com a gente e o próprio governo de uma forma que a gente não está entendendo. E é por isso, e não é à toa que as favelas estão notadas e não é à toa que a gente tem visto que a população acredita, a população mais carente tem acreditado que o coronavírus é uma doença de rico. Mas a realidade é que ela já chegou na favela, em Paraisópolis nós temos 15 casos positivos, nós temos quase quatro mortes suspeitas aguardando resultado, ou seja, ela já chegou e nós estamos aqui nos preparando para uma situação ainda pior dele visto o abandono que nós estamos vivendo. Gilson, uma pergunta que eu vou trazer aqui para você, primeiramente, é a pergunta da Cíntia. Ela pergunta que, apelo que você faria diante dessa situação que você está trazendo para as empresas e executivos no apoio às comunidades? O nosso principal apelo para toda a sociedade e para os executivos e para a sociedade no geral é que não vá para casa para o seu home office, para o seu álcool gel, usar sua máscara e deixe o povo na rua. É inadmissível que a sociedade não cobre do governo que ele faça uma ação específica para as favelas. a gente não quer ficar correndo atrás de doação, de cesta básica, de esmola, sendo o mais sincero possível. A gente está atrás de política pública. Nós estamos tendo que pedir ajuda à sociedade, eu sou muito grato às pessoas que terem nos ajudado, mas só tem essa necessidade porque o governo não está fazendo a sua parte. Nós queremos que, imediatamente, a nível federal, estadual e nos municípios, que os governos criem uma política específica para salvar as favelas. Não dá para ignorar as favelas da sua própria sorte. Então, esse seria o nosso principal apelo, que não nos deixem a própria sorte, porque enquanto muitas pessoas estão na sua quarentena e estão dentro de casa, a gente olha para os ônibus, ainda hoje de manhã aqui em São Paulo, os ônibus estão lotados, o metrô está lotado. E aí fala que não pode circular e que as pessoas estão em casa e que estão fazendo shows na sacada dos seus prédios, isso não é realidade, isso é fake news para a gente. A realidade aqui é que existem milhões de brasileiros nas favelas circulando ainda, acreditando que o vírus não vai chegar, não podendo fazer quarentena, sendo demitidos da sua própria sorte e os que podem trabalhar continuam circulando por aí, ônibus lotados, transmitindo o vírus para cima e para baixo e trazendo o vírus aqui para a comunidade. Então, esse é o nosso primeiro apelo. O segundo apelo é que, já que a gente está se organizando e que tem tantas favelas no Brasil se organizando, que apoie, nós precisamos de apoio. Para vocês terem uma ideia, as nossas ambulâncias aqui custam 5 mil reais por dia, nós não temos esse dinheiro para pagar, mas nós contratamos a si mesmo, confiando que as empresas, os empresários, as pessoas e a nossa própria comunidade iriam se unir para pagar esse serviço, porque vai chegar uma situação de calamidade aqui em que as pessoas vão começar a cair e morrer nas ruas. Então, nós não sabemos como agir diante de uma situação de abandono. Gilson, você nos escuta? Oi? Essa é a nossa, esse é o nosso principal apelo, a gente tem pedido para que as pessoas cobrem do governo e que apoiem as iniciativas. A conexão da comunidade. Sua conexão está um pouquinho estável, mas eu acredito que a gente tem conseguido escutar tudo. Eu vou trazer uma pergunta agora para a Lívia, da Natália Gaújo Ribeiro Rodrigues. Como RH, Lívia? Como podemos contribuir para esse papel social das organizações? Bom, Natália, de diversas formas, né? A gente falou muito aqui sobre ações de filantropia, que são ações que apoiam no curto prazo e têm atuado com doações, com campanhas para apoiar as comunidades mais vulneráveis, mas eu vejo também que o mundo já vinha passando por uma evolução e um questionamento grande sobre o papel das empresas no desenvolvimento da sociedade. Então, isso passa por toda uma reflexão sobre o propósito da empresa e como ela contribui a partir do seu negócio para construir um mundo menos desigual, né? Para tentar ter uma contribuição, seja na saúde, seja na redução das desigualdades, seja na preservação do meio ambiente. Então, vou só pedir para o... Desculpa, Gilson, se você puder colocar o seu microfone no mudo. Está dando uma interferência? Obrigada. concluindo a resposta para a Natália, eu vejo que tem ações que são de curtíssimo prazo, como eu disse, que caminham muito para o lado das doações, das campanhas, da filantropia, que são necessárias, que são bem-vindas, como o Gilson nos mostrou, mas eu vejo também a necessidade de uma revisão nos próprios modelos de trabalho, nos próprios modelos de negócio das empresas, no seu propósito, em que... Como ela pode atuar a partir do seu negócio para construir um desenvolvimento sustentável no longo prazo. Então, do ponto de vista de RHs, especificamente, acho que isso passa também pela questão da cultura, da identidade organizacional, da construção desse propósito, de angariar pessoas que compartilhem desse propósito e que estejam dispostas a partir do seu trabalho, a partir do seu negócio, ter uma contribuição efetiva na sociedade, muito além de questões de responsabilidade social e de filantropia, que às vezes são tratadas à parte do negócio. Incluir isto na agenda das empresas, cada uma dentro do seu setor, dentro do que pode contribuir, mas pensando em modelos de negócio, modelos de operação, modelos de produção mais responsáveis, mais sustentáveis, que promovam a inclusão social. A própria Natália, Lívia, pede mais alguns exemplos. O que vocês têm visto as empresas privadas fazerem para auxiliar nesse contexto? bom, vou dar um outro exemplo que eu achei bastante interessante, o exemplo de uma questão de disponibilizar tecnologias, né? Então, por exemplo, a Inloco, que é uma empresa de geolocalização, ela rapidamente desenvolveu em frente a essa situação um algoritmo que permite autoridades da saúde avisar as pessoas quando elas estiverem num lugar no qual passou antes outras pessoas infectadas. um sistema que me parece similar ao que foi adotado pela Coreia do Sul, que foi muito bem sucedida em conter a contaminação em determinado momento, quando ela conseguiu a partir de aplicativos de celulares testar, né? As pessoas testavam, informavam pelo aplicativo de celular e aí acontecia um mapeamento geral de onde estava a maior concentração de vírus. Essa é uma contribuição que a Inloco, por exemplo, está dando por ser do setor de tecnologia, né? Um outro exemplo que é bem interessante também, que é uma colaboração entre a Vale, o Hospital Albert Einstein e o Mater Dei lançaram uma iniciativa de inovação aberta, né? Então, essas três instituições vão disponibilizar até um milhão de dólares para empresas, indivíduos, universidades, instituições, ONGs, que tenham boas ideias e que sejam escaláveis para combater o COVID. Então, ideias que sejam para prevenção, para triagem diagnóstico, para monitoramento, para cuidados intensivos, vão ser aceleradas por esse financiamento. Então, tem várias iniciativas acontecendo, né? Eu recomendo também conhecer a partir da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, né? Tem uma listagem completa do que as empresas têm feito, quais são os projetos que elas têm apoiado para ter também alguma contribuição para mitigar os impactos sociais dessa crise. Pegando um gancho, Olivia, na sua fala sobre a tecnologia, eu queria perguntar ao Gilson se a tecnologia, as redes sociais, tem sido uma aliada e tem facilitado o trabalho de vocês nesse momento na linha de frente do Covid-19. Essa é uma pergunta do Luiz Gustavo Leite Souza. Sim, nas favelas as pessoas têm muito costume de usar a rede social, principalmente Facebook, agora começam mexendo no Instagram. O acesso à internet, ela ainda não é um acesso ainda de 100% da população, mas pelo menos uma vez por semana acesso. Então, as redes sociais ou a tecnologia no geral, ela tem ajudado bastante no sentido da comunicação, de facilitar a comunicação entre a nossa comunidade, tendo em vista que o público que está sendo visto nas grandes mídias tem sido a política do álcool gel e do home office, que é uma coisa que é diferente para a nossa comunidade. Então, nós temos, por exemplo, que é a nossa rádio comunitária, que temos utilizado a rádio comunitária, nós temos usado os grupos do WhatsApp, nós temos usado muitas redes sociais para comunicar com a nossa população, está sempre ativa, e a gente agora está lançando, em primeira mão, estamos divulgando agora, um cartão, e esse cartão é um cartão de débito que nós vamos atender algumas famílias aqui de Paraisópolis, do grupo de risco, que são doentes crônicos e idosos, e esse cartão a nossa ideia é ter que ele tem um crédito de 200 reais, e que as pessoas possam ir diretamente no mercado, fazer suas compras e ter acesso a esse alimento. Então, nós estamos fazendo uma articulação, já está certo que esse projeto vai ser iniciado, nós estamos cadastrando as famílias, então é um serviço aliado à tecnologia, aliado a esse novo momento que a gente vive, para facilitar o processo de chegada para as famílias que mais precisam. Então, a gente vai estar lançando isso nos próximos dias, e com certeza a tecnologia neste momento em que a gente precisa manter menos contato, ela é uma aliada nesse negócio, a gente se arrepende de não ter feito a TV Paraisópolis, porque era uma iniciativa que conseguiríamos falar diretamente, apesar de que as redes sociais, hoje em dia as lives, está tendo a moda, a gente vai poder comunicar de forma rápida com a população, então, sim, é uma aliada. Lívia, eu queria falar um pouquinho sobre as iniciativas do terceiro setor, a gente tem visto que o terceiro setor, ele está agindo de uma forma forte para auxiliar as comunidades, e a gente tem observado esses movimentos no sentido de tentar complementar uma atuação, e eu queria te perguntar, se você considera que essa solidariedade, ela vai resistir ao fim da crise, se é algo que está posto e se é algo perene? Bom, Natália, eu acredito que essa crise, ela, um dos efeitos colaterais dela, além do que a gente tem falado, da questão da saúde, do impacto social, é provocar uma reflexão, exatamente, é o que a gente está fazendo, sobre o papel dos indivíduos, das organizações, um repensar dessas nossas formas de trabalhar, nossas formas de se relacionar, nossas formas de lidar com o mundo. Então, eu acredito que a gente vê uma onda de solidariedade, sim, assim como a gente vê quando acontece catástrofes naturais, quando acontece, enfim, tantos outros desafios que nós já passamos, e eu vejo também, a gente já vinha acompanhando, antes do COVID, uma evolução desse debate sobre o papel das organizações, então, acho que, assim como o COVID tem acelerado a transformação digital em alguns setores, como a gente tem visto, eu acredito que também irá acelerar uma transformação social e uma transformação desse papel das organizações, das empresas privadas, do governo, do próprio terceiro setor, uma revisão dessa atuação, de uma forma que integre mais os objetivos de econômico, financeiro, os objetivos de lucratividade, de crescimento, com objetivos do desenvolvimento social, então, eu não chamaria isso, assim, de uma, só de uma solidariedade, acho que é, além de uma solidariedade, eu acho que é, de fato, relacionado ao porquê de existirem os negócios, de existirem as empresas, empresas e um movimento que a gente já vinha acompanhando, né, só para dar um exemplo, né, no final de 2019, os CEOs das maiores corporações mundiais se reuniram nos Estados Unidos e formalizaram o seu interesse em criar mais valor para a sociedade, né, em ter uma economia que não seja voltada apenas para os acionistas, para os shareholders, mas que seja uma economia também voltada para os stakeholders, que é um público ampliado, que afeta e é afetado pela organização, que inclui, né, as comunidades, que inclui os funcionários de uma forma mais ampla, que inclui o meio ambiente, etc. Então, a gente já vinha acompanhando esse movimento, né, a gente já, viu ondas crescentes aí de debate trazidas pelo movimento do capitalismo consciente, pelas B Corps, pelo movimento Game Changers, entre tantos outros, e eu acredito que essa crise vai fazer com que esse debate ganhe mais relevância e que as pessoas e as organizações passam realmente a se questionar. é saudável, é sustentável, a gente tem uma desigualdade desse tamanho, o Gilson, né, nos coloca uma realidade que muitas vezes não está sendo enxergada. Então, né, a gente quer viver nesse mundo com esse nível de desigualdade, então, como que a gente pode fazer para diminuir essas desigualdades? Então, eu acredito que esse debate vai permanecer, vai ganhar intensidade e acho que novos modelos de negócio podem surgir como efeito colateral dessa crise. Ótimo. Gilson, eu gostaria de trazer uma pergunta da GM, Serviços de Apoio à Educação. Caso essa política de isolamento social com fechamentos de comércio, etc., permaneça por mais um mês, como ficará na sua visão a comunidade de Paraisópolis? É um pouco a pergunta que eu gostaria de te fazer também. Diante de todos esses esforços para combater o COVID, para frear esse avanço, qual que são as suas projeções dentro da comunidade? Eu acho que fazer essas ações elas são importantes porque ela vai diminuir a circulação das pessoas e ela vai evitar que o vírus prospere, que o vírus circule na comunidade. Mas não adianta a gente propor uma iniciativa como essa e deixar as pessoas à sua própria sorte, deixar as pessoas sem renda, deixar as pessoas sem alimento na mesa. O que nós temos visto aqui de projeção, que é o que já está acontecendo aqui, é as pessoas começarem efetivamente uma corrida às doações, uma corrida às cestas básicas. Então existe uma campanha sendo feita, inclusive na televisão, de que tem que estocar comida, de que vai faltar comida, então as pessoas começam a ficar desesperadas, primeiro que elas não têm como estocar, segundo que agora elas receberam recentemente seus salários e a comida ficou mais cara. Então, o cenário que a gente desenha para esse próximo período, para os próximos dias, é o cenário, é a ampliação do cenário que nós já estamos vendo, é um cenário de fome, um cenário de desemprego, um cenário em que as pessoas começam a circular na rua buscando algum tipo de oportunidade, um cenário ainda de descrédito, de achar que a coronavírus é uma coisa para rico, mas os impactos efetivamente estão chegando, eles estão aqui e a gente já começa a sentir isso de uma forma mais rápida. O que a gente percebe agora? Que com o aumento dos casos positivos e com as situações de mortes que devem começar a acontecer pelo pico que o governo tem mostrado que vai acontecer nos próximos dias, as pessoas vão entrar numa situação de desespero, numa situação de fome, numa situação psicológica de perturbação. A gente tem tido atendimento aqui nas ambulâncias de pessoas literalmente surtadas por conta do medo de ser contaminadas ou de todo mundo vai morrer. Então, isso são coisas que as pessoas não estão até acham que vai acontecer, mas estão ouvindo falar de longe. Aqui já está acontecendo, a fome já chegou, o coronavírus já chegou, as pessoas estão começando a ficar psicologicamente doente, a gente precisa de uma comunicação específica para este grupo de pessoas, nós precisamos criar alternativas para que as pessoas possam ter acesso à higiene básica e seguir algum tipo de recomendação para minimizar os problemas, mas nós desenhamos para os próximos dias e nós estamos nos preparando aqui para uma situação do pior, porque são 100 mil pessoas concentradas sem poder fazer quarentena, então nos próximos dias a gente desenha que aumente o número de pessoas contaminadas, que aumente o número de mortos, mas também a gente desenha um futuro em que a gente vai se ajudar, de que independente de que o governo fizer alguma coisa, a gente conta com o apoio da sociedade para que a gente juntos criar uma grande rede de apoio, não só a Paraisópolis, mas as favelas do Brasil inteiro, para que a gente crie alternativas de salvamento. Está claro pelos governos de que não tem UTI para todo mundo que vai ficar doente, está claro que não tem respirador para todo mundo que vai precisar, então existe um anúncio de milhares de mortos neste país e a gente olha para a situação das favelas e a gente sente quem são os excluídos deste Brasil, quem são as pessoas que durante anos ficaram largadas, quem são as pessoas que fizeram com que as favelas cresceram de forma desordenada, então o coronavírus hoje escancara para o Brasil inteiro o problema das favelas deste país, o problema dos desabrigados deste país, o problema dos pobres deste país que durante anos e anos são só usados no período da eleição e depois esquecidos, porque obras de saneamento básico, por exemplo, aqui em Paraisópolis nós temos o Correio Antônico que tem 3 mil pessoas morando, estão prometidas já há mais de 10 anos e nada acontece, entra prefeito, sai prefeito, governador, sai governador, presidente, sai presidente e nada acontece, então é uma vergonha para o Brasil a gente chegar numa situação como essa e a gente não poder salvar tantos brasileiros que vivem numa situação às vezes de linha de pobreza, um cômodo, sem banheiro ou com banheiros coletivos, então são dois Brasils que nós estamos vendo, um Brasil que tem condição de viver a sua quarentena no home office e no álcool gel e um brasileiro que está passando fome, morando em cima do córrego e sem acesso à água, então nós precisamos nos unir para que esse Brasil possa ser um Brasil só, nós somos todos brasileiros, que a gente possa se ajudar diante de uma situação em que os governos não estão olhando, então a sociedade tem se mobilizado, tem ajudado, mas esse movimento precisa crescer e precisa ser rápido, talvez não dê mais tempo para chegar até sexta-feira, me preocupa, sexta-feira, a gente chegar na sexta-feira e os alimentos não chegarem, as cestas não chegarem, as doações não chegarem e virarem grandes fundos, virarem grandes cestas básicas guardadas num galpão que não vai chegar na favela, porque na favela a gente tem o preconceito da doação, que o caminhoneiro tem medo de entrar, que acha que vai ser assaltado, então, inclusive a gente pede para que comprem no comércio local, então a gente vive uma série de situações que amplificam o problema, então nós precisamos de condições para que a gente consiga amenizar o que está por vir nos próximos dias. Gilson, agradeço a sua fala, fica claro e fica posto a necessidade de todos nós observarmos o cenário que se avizinha, que está do nosso lado, para que possamos efetivamente contribuir. Eu vou trazer uma última pergunta para a Lívia da Adriana Gontijo antes de encerrarmos, porque eu acho que ela traz um pouco, talvez possa um pouco a longo prazo, auxiliar nesse cenário que o Gilson trouxe. A Adriana fala, Lívia, sobre uma possível parceria entre poder público, poder comunitário e poder empresarial. O que você acha sobre isso? Qual a sua opinião sobre essa possibilidade? Eu acredito que uma palavra que a gente vai precisar usar cada vez mais é colaboração. A gente está vindo de um mundo em que a competição é muito acirrada e que gera desigualdades, como a gente tem visto, e cada vez mais é importante a gente pensar em colaboração. E quando a gente fala em colaboração, é exatamente essa colaboração entre diversos atores da economia, parcerias efetivamente entre poder público, entre empresas privadas, entre organizações não governamentais, entre universidades, institutos de pesquisa, enfim, é trabalhar em rede para solucionar problemas que são comuns da sociedade e que afetam a todos. Então, eu acredito sim que a gente vai caminhar para novas formas de se organizar que necessariamente passem por colaboração, porque a gente vê que o governo sozinho não consegue prover todas as condições e todas as soluções, da mesma forma que as empresas privadas ou as ONGs também não conseguem. Então, se não nos articularmos como sociedade, se não colaborarmos, se não trabalharmos em rede, não sairemos do lugar. Então, eu acredito sim que para o longo prazo e é algo que a gente já pode começar a construir hoje, a gente já tem visto em todas essas iniciativas, a própria Cufa tem trabalhado com bancos, com outras instituições, com outras ONGs também para essa questão mais imediata da alimentação, mas a gente vê que o caminho é por aí. Ótimo, Lívia. Nós vamos encerrando, então, comentar isso, temos tempo? Pode, claro. Eu queria comentar essa coisa do poder, né? Então, ela citou na pergunta dela três esferas de poder e eu não gosto muito dessa coisa do poder da comunidade, né? Porque isso pode, de alguma forma, nos marginalizar como a história do poder paralelo ou de qualquer coisa que possa nos atrelar a qualquer tipo de violência que a gente também é vítima. Nós fazemos parte da sociedade civil organizada que faz parte deste país e que precisa se unir. Então, a melhor receita neste momento é que a sociedade civil organizada se una com as comunidades, se una independente da classe social porque o vírus é bem democrático. as pessoas de classe média também vão sofrer com a experiência de que o pobre sempre viveu, que é ir para a porta dos hospitais, mesmo os particulares, e ficar em horas nessa fila do hospital lá para ser atendido. E alguns, inclusive, vão morrer na fila dos hospitais sem poder ter acesso à saúde como o pobre já está acostumado de alguma forma. Então, é o momento em que a sociedade civil tem dado o exemplo que deve se unir e depender da sua classe social para fazer o bem, para criar uma rede de apoio, uma rede de ajuda em que onde a ajuda precisa chegar chegue, mas chegue de forma rápida. A gente sente aqui em Paraisópolis a demora. A demora das iniciativas do governo e quando se tem uma iniciativa a demora de chegar e a gente também sente a demora da sociedade civil. Então, existem muitos movimentos de doação, mas esses movimentos não estão chegando aqui. Eles precisam chegar rápido, senão não vai dar tempo. Tem um planejamento, tem organização, tem o fluxo, aquela coisa toda, mas não temos tempo para essa coisa toda. Precisa chegar as coisas lá porque a fome já chegou. Então, é um apelo que eu faço para que a gente se una e que faça com que as coisas cheguem rapidamente nas comunidades para que a gente não viva nos próximos dias o país uma situação de crise e de guerra civil e que depois vão acusar a favela, que nesse momento pede socorro de ser a grande vilã disso tudo. excelente, Gilson. É um momento, acho que todos concordam, de agilidade, união e colaboração da sociedade como um todo. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois, acho que foi uma discussão maravilhosa, foi excelente o momento que nós tivemos aqui com vocês e gostaria de convidar a todos, eu agradeço muito a audiência e convidar a todos porque amanhã, às 16 horas, estaremos aqui para mais um webinar, mais uma comunidade com o professor Guilherme Amado da Fundação Dom Cabral continuando aí a discussão de temas relevantes no cenário atual. Novamente, eu agradeço aos convidados, relembro a todos que aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam em nosso canal e caso queiram de alguma forma auxiliar diretamente a comunidade do Gilson, eu peço que entrem em contato que nós vamos direcionar os contatos, ok? Muito obrigada a todos e eu desejo um excelente final de tarde e até breve. Muito obrigado. Obrigada.